Olá, Pai, sejam com todos, amém? Vim trazer uma mensagem pra você da parte de Deus, uma mensagem de fé que se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Que possamos continuar acreditando, continuar tendo fé de que o Senhor, Ele realiza todas as coisas. Que possamos agradar o Senhor com a nossa maneira de andar, de vestir, de falar, que possamos agradar o Senhor, mas ter a certeza de que Ele é Deus de todas as coisas. Que você possa, através dessa mensagem curta, entender que a sua fé no Senhor pode grandes coisas. O nosso Deus, Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que realiza, Ele é Deus que ama abençoar aqueles que o buscam, aqueles que o adoram, aqueles que se dispõem, está no centro da vontade dEle. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e orar comigo, para que você possa daqui pra frente ter certeza de que Deus é Deus de todas as coisas. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, que o Senhor possa alcançar corações, ó Pai, aonde estiver, que o Senhor possa plantar, Senhor Deus, a fé nos corações de cada um e que nós possamos, ó Pai, continuar alegrando, ó Pai, o Senhor através das nossas vidas, através das nossas maneiras de agir, de lidar, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. abençoa cada um, Senhor Deus, neste momento. Amém. Muito obrigado.